A cantora Roberta Miranda tá encarando um novo desafio, gente, dançar. É, ela tá na repescagem da dança dos famosos e tem grande chance de voltar à competição. É, mas o grande talento da Roberta é mesmo a voz, né? Ela dá um show quando canta. É verdade, e as músicas da nossa amiga já embalaram várias tramas aqui na nossa telinha. Segue a trilha. Conta pra mim como é que foi essa experiência, Roberta. Pelo amor de Deus, isso foi uma superação, exercício de superação. Uma ousadia até então que eu nem imaginava. Quando eu aceitei que desde janeiro eu fui convidado, no outro dia eu disse, bom, estou louca, eu tenho que assinar meu testado de sanidade mental de verdade. É um grande desafio. Realmente eu nunca dei sequer um passo na vida. Você tem muitas músicas em trilhas de novela. Meu primeiro amor Tão cedo acabou, só a dor restou neste peito meu Foi a primeira trilha? Foi Luar do Sertão. Uma oportunidade que eu devo muito ao Marizinho Rocha. Eu, inesquecível porque eu estava numa gripe incrível, no auge de uma gripe. Falei, Marizinho, estou com gripe, estou com febre. Ele falou assim que é bom você ir para o estúdio. Não há gente, oh não, luar como este... Meu Deus, tia, foi um grande sucesso. Outra grande trilha foi do personagem do Fábio Júnior, o Jorge Itadeu, em Pedra sobre Pedra. Minha mãe cantava para que eu dormisse. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Vem cá. Vem logo que está tarde para caramba, já vai amanhecer. Agora, acho que uma música que também deve ter marcado com certeza a sua vida é Majestade Sabiá, que você gravou depois em italiano, para a Terra Nostra. Majestade Sabiá, Giovana, foi quem me abriu todas as portas. Eu digo e repito e vou falar a vida inteira que Majestade Sabiá é como se fosse uma oração. E no Rei do Gado, Te Amo, Te Amo, regravação de Roberto Carlos, né? Como é que conta essa história para a gente? Eu sempre gravei e regravei músicas do Roberto. Adoro essa dupla, Roberto e Erasmo. Então a gente já tem, são 25 anos de carreira que eu completo esse ano. Sempre é difícil um disco meu que não tenha a música do Roberto e do Erasmo. Cartas já não adiantam mais Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Em 97, em Um Amor Está No Ar, teve A Mulher em Mim, que foi tema da Nisete, Bruno. Eu fico assim na minha casa, admirando cada música que eu canto. Eu fico realmente bastante honrada. Em meu coração E meu dengo, você cantou com a Tânia Mara, né? Conta pra mim como é que foi essa parceria de vocês. Conheço Tânia Mara há muitos e muitos anos. Ela tinha aqui 9, 10 anos de idade. E ela aceitou prontamente. E essa música sempre, sempre foi um grande sucesso. Vem cá meu tempo, ai, 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 ai. Me fazer soner a mim Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade sabia A majestade sabia Valeu, video show! É uma grande voz, né? É uma espetacular, não é à toa que ela tem tantos fãs e grandes sucessos. Tchau, tchau!